Aham, yeah, 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 yeah Dobno ja se opet uštira ljub Aham, yeah, yeah Sa malo si ti nobaca što sam volio Da i tako potložim u bud Ja kupio sam dobi Do sa mojim žena bar Da farem malo nego štira ljub Uštirao ja draga Učan sam svala Eu me sada nada como apenas um dia E eu me confio, eu me confio Eu me confio, eu me confio Eu me confio, eu me confio Eu te vi mais um dano, eu não sei o que eu Eu te vi, eu te vi, eu não sei o que eu